Boa noite a todas e todos. Saúdo às pessoas que já estão entrando na sala e às nossas palestrantes. E a saúdo também em nome da Líbia, nossa coordenadora, da Lucilene Praga, nossa secretária-geral da comissão, a Elisa, nossa professoreira, e desejo passar a vocês nesses momentos de abertura, porque não quero tomar o tempo das nossas palestrantes, eu quero apenas dar boas-vindas e dizer a vocês que é uma alegria e uma honra muito grande podermos conversar neste momento sobre o tema do racismo e de vidas negras que, obviamente, importam e importam muito. Nós estamos, neste ano, foi quando se iniciou o GT antirracismo na CNA, então nós estamos dando hoje seguimento ao nosso terceiro dia dos 16 dias do combate de violência contra a mulher. E esse tema todo, nós temos diversos ângulos em que a violência contra a mulher é praticada de todas as formas possíveis ou não, violência doméstica, violência institucional, enfim, nós temos muitas situações em que a gente ainda precisa trabalhar. E a gente também tem essas situações que a gente tem estatisticamente recebido, que em muitas dessas situações há uma diferença na estatística entre negros e não negros. E isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa de uma forma urgente, eu até diria a vocês, embora, claro, a gente não consegue mudar o mundo em tão pouco tempo, mas, de qualquer forma, a gente tem percebido ao longo deste ano um incremento muito grande na preocupação da sociedade com esses temas. Porque até então, nós não tínhamos, nós sabíamos, e nós aqui sabíamos mais ou menos, eu estou aprendendo com vocês, mas isso é muito importante. Então, o que eu quero deixar, assim, a vocês, dizer a vocês que o nosso GT Antirracismo, a CMA, está sempre aberta para o diálogo, para a conversa, para a troca de opiniões, enfim, para um auxílio, o que for necessário, estando ao nosso alcance, vocês podem considerar que está feito. O que nós precisamos, realmente, assim, é entender por que nós temos essas situações de racismo. Quando eu, e também não sou aqui a expert, que vai dizer isso, né? Mas eu quero dizer a vocês como é que nós, que somos as pessoas com a pele mais clara, que, na minha opinião, não faz diferença nenhuma, mas, enfim, como é que nós entendemos isso? E esse é um dos grandes problemas do racismo. Nós não entendemos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estudar, a gente precisa aprender. Porque uma coisa é a gente saber que isso acontece, a gente se toca, a gente não quer que isso aconteça. Mas outra coisa é sentir a dor que vocês sentem. E é isso que a gente está tentando entender melhor. E eu, nesse ponto, eu tenho, agradeço muito a nossa coordenadora do GT, a Líbia, porque tem nos propiciado no GT a conversa franca, sincera, sem ofensas, aquilo que a gente não sabe, e ela já deixou clara e mais de uma opinião para todo mundo. Eu prefiro que vocês me perguntem o que vocês não sabem, o que vocês têm dúvida, porque eu não vou me ofender, do que vocês terem aí por aí algum comentário errado ou ofensivo, sem ser a intenção, né? Então, basicamente, gente, eu quero dizer a vocês assim, embora a gente não sinta como vocês sentem na pele, nós sentimos no coração. Porque eu, sinceramente, eu tenho, assim, assisti as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente vê na TV, são tantos casos, tantas famílias sofrendo, né? Então, eu acho que um dos papéis da CMA é esse, é trabalhar pelo antirracismo. Nós estamos fazendo tudo o que for possível e as ideias que forem chegando estejam bem livres para nos trazer, para que a gente possa seguir esse debate, evoluir e crescer nesse tema. E eu vou encerrando já aqui a minha fala, desejando um excelente evento, porque eu não quero tomar o tempo das nossas palestrantes, mas quero, então, passar a palavra para a Líbia, para também saudá-las, né? E saúdo, então, também o nosso pessoal de TI, de eventos da OAB, a Secretaria das Comissões, que nos permitem esses eventos e essa união que nós estamos tendo na CMA e o alcance que isso dá também para as colegas do interior e para os que estão nos assistindo ao vivo pelo YouTube. Então, Líbia, agradeço muito o teu trabalho também, e as coordenadoras da CMA estão, assim, fazendo um trabalho magnífico, e te passo a palavra e desejo um bom evento a todos. Boa noite a todas e a todos. Doutora Cláudia, muito obrigada pelas suas palavras. Na realidade, o que tem que agradecer sou eu. Eu, como uma mulher negra e advogada, na CMA me sinto, como já falei, muitas vezes acolhida. E tem colegas que me ouvem e sabem o que acontece comigo e com tantas irmãs negras e irmãos negros. A criação do GT Antirracismo mostra que é um tema que é pauta na Comissão da Mulher Advogada e que vai continuar para fazer muitas coisas. Há nossas conversas, há nossas dificuldades. E como você mesmo relatou, me pergunte, não custa nada. Estamos aqui para nos ajudar, até porque a questão do racismo não é um assunto meu, não é seu, é nosso. E o nome do GT não é por acaso. Estamos aqui para o acolhimento dessas colegas advogadas e, principalmente, para combater o racismo e também lutar para práticas antirracistas. Estou muito feliz e honrada que nos eventos, por 16 dias de ativismo, pelo fim da violência contra as mulheres, entrou o tema racismo estrutural, que é um tema hoje muito falado, mas a grande maioria das pessoas não conhecem. Hoje a gente vai ter essa experiência com duas convidadas e eu acredito que hoje nós vamos aprender muito. E, com certeza, nós, como negros e não negros, vamos lutar para um mundo mais justo, mais solidário e antirracista. E muito obrigada, doutora Cláudia, doutora Bete, doutora Musseline, doutora Elisa, toda a diretoria da CMA, pelo espaço, as minhas colegas coordenadoras e todas as colegas da CMA, pelo carinho, pelo respeito e pela acolhida. Estamos juntas. Também não me alongar muito, hoje nós vamos ter duas convidadas, como eu disse, doutora Bianca e a professora Patrícia, duas membros do GT Antirracismo. Elas terão 30 minutos de fala e, quando chegar cinco minutos, antes de terminar a fala de cada uma, eu vou avisá-las. E vamos começar com a doutora Bianca. Doutora Bianca de Almeida Neves, advogada criminal e de família, colunista jurídica e membro do GT Antirracismo da Comissão da Mulher Advogada da OB Rio Grande do Sul. Doutora Bianca, muito obrigada por ter aceitado o convite. A palavra é sua. Boa noite a todos e a todas, todos que estão participando desse evento que é muito grandioso, promovido pela Comissão da Mulher Advogada. Eu saúdo a doutora Cláudia Sobreiro, que é presidente da comissão. Saúdo também a doutora Líbia pelo convite. É muito importante a gente trazer esse tema nesse evento dos 16 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher. Então, foi nos proposto falar sobre racismo estrutural, juntamente com a professora Patrícia Pereira. Então, nós vamos falar de um tema que precisa ser debatido, e vamos começar a falar sobre esse tema que precisa ser debatido por todos nós. O que é o racismo estrutural? A gente precisa entender o que é o racismo estrutural. O racismo estrutural vem se construindo ao longo do processo histórico do nosso país. A gente, para falar de racismo estrutural, nós precisamos olhar historicamente ao nosso processo, desde a escravidão até os dias de hoje. Então, o racismo estrutural, ele vem se construindo ao longo dos anos e se perpetuando até hoje. A gente olha para trás e vê a questão da escravidão. Naquela época, na escravidão, o negro era visto, a justificativa para escravizá-lo era que o corpo negro valia menos e, por isso, daria o direito a ser escravizado. A partir disso, o povo negro começou a ser escravizado. Em 1888, que veio a Lei Áurea, muitos estudiosos dizem que, a partir do momento do fim da escravidão, se inicia, a partir da Lei Áurea, o racismo estrutural propriamente dito. Por quê? Porque, no início, quando houve a libertação, entre aspas, do povo negro, não houve uma irresponsabilidade porque não houve nenhum tipo de política pública para que esse povo fosse inserido dentro da sociedade. Então, a partir disso, a gente vê a questão da desigualdade social trazida porque o povo negro liberto não tinha acesso ao trabalho, não foi permitido acesso ao trabalho, à moradia, à educação ou o mínimo de saúde. Então, ele começou a ir para os morros, porque na cidade ele não tinha acesso, não era permitido, não tinha nenhuma política pública nesse sentido. E, a partir daquele momento, começou uma criminalidade... Agora até me perdi, fiquei nervosa. Houve uma perpetuação da imagem do negro, a marginalização desse negro e a hipersexualização da mulher negra, a partir daquele momento, quando eles foram libertos, libertos entre aspas, porque não tinha nenhum tipo de política pública nesse sentido. Então, começou esse processo de marginalização também. E, lembrando que, quando houve a colonização europeia dentro do nosso país, o povo europeu veio para cá com condições, com terras para morar, com salários para receber. Então, ele não foi escravizado, diferente do povo negro. Então, a partir dessa marginalização e essa hipersexualização da mulher preta, começa a se estruturar o racismo no nosso país. Em 1890, a partir da República, a gente tem o surgimento de leis que marginalizam o povo preto, como a lei da vadiagem ou a lei do capoeira. Quais eram essas leis? Como os negros estavam marginalizados e ali embutidos na sociedade à própria sorte, a maioria desses negros ficavam nas ruas, como a gente pode ver com moradores de rua. E o que aconteceu? A partir desse momento, criaram-se leis, que era a lei da vadiagem, porque, a partir do momento que o negro, que houve a libertação do negro, ele é visto como vadio, porque ele fica nas ruas, porque não tem trabalho para ele. Então, cria-se a lei da vadiagem para que prendam esses negros que estão na rua. Da mesma forma, a criação da lei da capoeira, que não permite que os negros, eles exerçam sua cultura na rua, joguem capoeira, manifestem sua cultura afro na rua. Então, houve essa marginalização ao longo do tempo. Vocês provavelmente devem ter ouvido falar do Silvio Almeida. Ele tem uma fala muito importante e ele diz que o racismo está ligado diretamente com o direito. Por que ele está ligado diretamente com o direito? Porque as leis foram criadas para a marginalização e para a perpetuação desse racismo, como a gente pode ver pela lei da capoeira, pela lei da vadiagem. E, se a gente for um pouquinho mais, nós podemos ver também a lei da segregação nos Estados Unidos, a segregação de raças. Ela foi permitida, era uma lei que foi aprovada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, ele sempre diz que há uma ligação íntima entre o racismo e o direito. Então, a gente não pode, a gente consegue vislumbrar isso, a estrutura racista do nosso país, ela vem se estruturando ao longo dos anos e ela está intimamente ligada também com o processo de desigualdade social, com o processo de desigualdade político e econômico, que foi se tornando e se estruturando ao longo do tempo. Por isso que nós dizemos que é um racismo estrutural, porque ele vem se estruturando. Então, a marginalização, daí surge também a questão do racismo institucional, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho também. Mas, para vocês entenderem, o racismo estrutural é isso, porque são práticas, costumes, falas que vêm se perpetuando ao longo do tempo, sempre olhando para a história do nosso país. Falando um pouco também, porque como nós estamos nos 16 dias de ativismo no combate da violência contra a mulher, a gente também tem que associar a questão do racismo com a questão da violência doméstica. Por quê? Porque se nós olharmos para os dados estatísticos, nós vamos verificar e comprovar que as mulheres pretas são as que mais sofrem violência contra a mulher. Essa violência, a gente lembra que ela não é somente física, ela é psicológica, ela é patrimonial, ela é financeira. Então, quando a gente fala de racismo, a gente olha esses dados e verifica que a mulher preta é quem sofre mais da violência doméstica, da violência contra a mulher. Muitas vezes, quando a gente olha para a mulher preta, a gente vê que ela está inserida em periferias, em vilas, em favelas, onde o poder público dificilmente tem acesso e ela é desprotegida pelo sistema, pelo Estado. E o que acontece? Muitas vezes, ela é violentada financeiramente. Por quê? Porque o abusador, o agressor dela, é geralmente quem detém a questão de pecúnia, ele que sustenta a casa. Então, essa mulher, ela fica refém desse abuso financeiro, porque ela não tem como sair daquela família, terminar aquele relacionamento e conseguir se sustentar e sustentar seus filhos. Daí a gente se pergunta, mas por que disso? Porque a gente também consegue fazer um link com a questão do desemprego, o número de desemprego entre as mulheres pretas. A inserção no mercado de trabalho, ele é muito desigual. Então, essa mulher acaba ficando naquele ambiente abusador e a gente sabe que a prática da violência física, ele é o último estágio depois que essa mulher, ela passa por todos os tipos de violência dentro desse ambiente. E daí, a gente, agora na pandemia, tem se visto, trabalhado a questão das campanhas contra a violência contra a mulher. Muitas campanhas como a máscara roxa nas farmácias, como o incentivo para que essa mulher que sofra violência, ela denuncie através de canais da internet. Só que, quando nós olhamos para a questão da mulher preta, como é que essa mulher vai ter acesso à internet quando o local onde ela mora às vezes não tem nem saneamento básico? Como fica para que a gente consiga proteger essa mulher? A gente tem que verificar se todas as campanhas são efetivamente extensivas e pensadas em todas, porque a estrutura que essa mulher tem às vezes ela não tem nem saneamento básico. Então, a política pública não chega até aquela região. Como é que ela vai se deslocar até uma farmácia, porque dentro daquele ambiente não tem, e como ela vai fazer essa denúncia pela internet, sendo que, às vezes, não tem nem mesmo um celular. Então, a gente começa a visualizar também a questão do racismo institucional trazido. E o que é o racismo institucional? É o racismo que se perpetua através das instituições públicas e privadas. Essas instituições públicas e privadas, elas criam situações que impedem o acesso da mulher preta ou do homem preto a esses ambientes. O que a gente... É um preconceito de etnia, de cor e de raça. então, se perpetua esse racismo institucional em várias instituições públicas e privadas. Um exemplo disso, o que a gente pode citar também como racismo institucional, é quando um homem ou uma mulher preta adentra um estabelecimento, um mercado, uma loja, e, automaticamente, ele é perseguido por algum segurança. dentro desse panorama, a gente vê que a instituição que é o mercado ou a loja, ela está promovendo o racismo institucional, porque, pela característica física da pessoa preta, se deduz que há um estereótipo de marginalização, de suspeito dentro daquele ambiente, e essas práticas, aos olhos de outras pessoas, não são vistos como racismo, mas são. É um racismo institucional. Então, a gente vê o racismo institucional dentro da polícia, quando uma mulher ou um homem preto adentra as delegacias de polícia. Eu já ouvi falar sobre as minhas vítimas de violência doméstica, quando adentra uma delegacia que não seja especializada no atendimento, e muitas vezes ela é desrespeitada, ela é duas vezes vitimizada, ela se torna vítima daquelas pessoas que estariam ali para o seu cumprir, para acolhê-la. Quantas vezes advogados, colegas nossos, pretos, adentram delegacias e são desrespeitados? Quando mulheres e quando negras, ou quando homens e quando negros, mas esse preconceito, essa marginalização, ela é vista também, para a mulher preta, ela sofre muito mais. Então, esse racismo institucional, ele está dentro de várias instituições. Quando a gente fala da questão de educação, demorou muito tempo para que a educação sobre a cultura africana, a história da África, fosse inserida como uma obrigação nos colégios. E a gente não vê outras escolas, a gente não vê escolas reproduzindo essa história, né? Ou seja, reproduz o racismo quando tu não conta a história do teu povo. ao mesmo tempo, as faculdades de direito é muito difícil ou quase nunca nós vemos, eu sou um exemplo disso, eu não estudei sobre racismo dentro da minha faculdade. Então, essa discussão, ela é muito difícil de ser trazida para dentro das instituições. Então, isso também é uma forma de institucionalizar o racismo. a polícia, o judiciário, quantos de nós somos advogados e negros? Tem crescido o número? Tem crescido. Entretanto, se nós olharmos o panorama geral, nós somos minoria num país que a maioria é negra. Nós não estamos, nós não estamos, nós somos minoria na política, nós somos minoria no judiciário, o encarceramento do homem e da mulher negra é maior, a gente sofre com os índices de desemprego, então, isso vem institucionalizando esse racismo. Então, a gente precisa entender que o racismo existe e que nós precisamos criar políticas para que a gente pare de reproduzir esse racismo. A partir do momento que nós conseguimos entender que o país é um país racista. Então, eu faço uma reflexão sobre tudo isso que eu falei para vocês, eu não sei se eu já estou no meu tempo ou não estou, mas é muito complicado falar de racismo. Eu, como uma mulher preta, eu sou advogada, eu já sofri racismo dentro da instituição, dentro de um foro, eu já sofri racismo dentro de uma delegacia por ser mulher, por ser preta. Então, a gente precisa se questionar e dar um basta nisso. O racismo, o antirracismo, não pode ser apenas uma questão moral, tem que ser uma questão política, econômica e social para ser discutida. Não o politicamente correto, quando eu posto nas minhas redes sociais que eu sou contra o racismo. Eu preciso efetivamente ser antirracista, eu preciso estudar o tema, eu preciso saber da minha história, porque a história do Brasil é baseada na escravidão do povo negro. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Eu encerro aqui a minha palestra, espero que tenha ajudado um pouco vocês. Muito obrigada, doutora Bianca, pela sua fala forte, potente, ainda tinha tempo, por isso eu fiquei só aqui ouvindo, mas mesmo assim foi muito importante, muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. Agora, vou passar para a nossa segunda convidada, Patrícia da Silva Pereira. Calma, Patrícia, primeiro vou te apresentar. Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da URCS, assessora tecno-pedagógica do Núcleo de Cultura e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, membro do GT Antirracismo da Comissão da Mulher Advogada da OB Rio Grande do Sul e também membro da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OB Rio Grande do Sul. Patrícia, muito obrigada por ter aceitado o convite. Tu ganhou uns minutos a mais. as questões que nós tínhamos conversado, tu pode colocar tranquilamente e fico combinado. Chega a cinco minutos, eu peço para... eu te aviso. A palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, querida colega e amiga doutora Líbia. Boa noite, doutora Cláudia. Boa noite, doutora Bianca. Boa noite a todos que estamos assistindo. É um prazer poder estar aqui nesse evento e poder compartilhar esse momento com vocês, trazendo um pouco do meu trabalho, das coisas que eu venho fazendo nas últimas... da última década, principalmente, em matéria de pesquisa e atividade dentro da educação. Eu sou professora já desde 1993 e venho atuando mais especificamente com essa temática nos últimos 15 anos. mas venho em cima como a existência de mulher negra, usando a minha própria experiência, as minhas lembranças, como a aluna negra da escola pública, da universidade pública, como... com todos os fatos que a gente, infelizmente, passa na infância, na juventude, na vida adulta, enquanto estamos na nossa formação de cidadania, de seres humanos. e vamos guardando essas experiências, só que eu resolvi revertê-las de uma forma que o meu conhecimento pudesse propiciar que outras crianças não passassem por essas situações. Então, essa tem sido o meu trabalho, a minha meta e o trabalho que eu faço junto aos meus colegas, professores da rede municipal, que é uma das redes mais bem conceituadas em função do grupo de professores que ela possui. Nossos professores são, em grande maioria, mestres e doutores e têm um trabalho divino quanto ao trabalho nas comunidades mais carentes da cidade de Porto Alegre, que não é fácil de se atuar nos espaços em que cada um de nós é colocado das dificuldades e das carências que essas comunidades possuem. Mas nós apostamos na potência dos nossos alunos, mesmo sendo do ponto de partida a carência que é a realidade deles, a educação que nós primamos é a educação na potência daquilo que eles são capazes. Se eu vim da comunidade e pude chegar numa universidade, eu acredito que eles também podem chegar lá. Bom, eu trouxe uma apresentação para compartilhar, aquela coisa de professora que gosta de ter as atividades para as pessoas poderem olhar e poder dividir um pouco desses materiais. Então, eu vou trabalhar em cima exatamente da ideia do racismo estrutural, mas a partir de uma educação antirracista, as legislações pertinentes à implementação das relações étnico-raciais na escola, podendo fazer, então, um apanhado sobre essas legislações. Por que, então, pensar nessa educação antirracista e pensar nessas legislações para as relações étnico-raciais? Bom, eu acredito que todo professor, ele tem, é um dos nossos trabalhos, e eu, na minha formação, tanto no magistério e no instituto de educação, quanto dentro da pedagogia na Universidade Federal, eu tive a oportunidade de ter disciplinas que trabalhavam legislação de ensino. Sei que não são os currículos atuais, inclusive, eu até comento com os meus professores lá no Direito, porque eu sou graduando em Direito, eu comento com os meus professores que eu tive aula dentro da Faculdade de Educação, enquanto eu estava fazendo pedagogia nos anos 90, eu tive aula dentro da Faculdade de Direito sobre legislação e estrutura do ensino, que não é a parte do currículo, infelizmente, atualmente. Mas eu acho que é extremamente necessário que o professor, ele saiba quais são os parâmetros legais da sua atuação e a construção histórica dessas legislações. E para isso, eu vou trazer, então, algumas legislações escravagistas, pensando o porquê dessa construção de chegarmos até as legislações atuais. Bom, por que tem que conceituar as legislações escravagistas? Exatamente porque a luta do movimento negro não começa no pós-abolição. A luta do movimento negro começa lá no continente africano. Ele começa quando o primeiro negro africano foge dos seus algózes e luta por manter a sua liberdade. É ali que começa o movimento negro. quando chegam aqui no Brasil que conseguem vencer o mal fadado transladado dentro do navio tumbeiro, eles conseguem, eles tentam a fuga, eles tentam o próprio suicídio, eles tentam buscar a sua liberdade de várias formas. E, obviamente, à medida em que há uma ação de tentativa de fuga e de contra as legislações tanto coloniais como imperiais da escravização, existe um processo de tentar buscar essa liberdade. O professor Kiavenato, que é um pesquisador, ele juntou em um dos seus livros dos anos 90, ele separa sete atos oficiais que instituem a implementação da escravização, do processo de escravização no Brasil. O primeiro deles é a implantação da escravização em si, que algumas pessoas acreditam que começa em 1518, mas, na verdade, ela começa em 1452, bem antes do Brasil ser dito como descoberto, mas a bula de um de versas do Papa Afonso V, ela vai trazer, entre outras coisas, o direito de Portugal, do rei de Portugal, Afonso V, em poder explorar o continente africano e todos os reinos, reduzindo as suas pessoas à perfeita e dando direito a que o rei de Portugal pudesse apropriar e converter em suas, o seu proveito e dos seus sucessores, todas as riquezas, as pessoas, reduzindo-as à mercadoria. Então, isso passa lá em 1452 e em 1554, isso é estendido ao rei da Espanha. Então, muito antes de se ter um Brasil, como descoberto pelos portugueses, nós já tínhamos legislações que tratavam sobre o processo de escravização. Então, ele é muito anterior a isso que nós aprendemos na escola como sendo real. O segundo ato que o professor Kiavenato traz é a lei complementar à Constituição de 1824 e, nessa, ele trata sobre exatamente a questão da legislação, uma legislação do império em que os negros não podiam frequentar as escolas, porque eles eram considerados portadores de moléstias contagiosas. O fato de ser negro já era uma moléstia contagiosa. Você não podia estar na escola porque o fato de ser um africano era algo tido como ruim, tão ruim a ser comparado como uma doença. Então, juridicamente, essa legislação se perpetuou ali até a Proclamação da República em 1889. Então, os negros são oficialmente impedidos na Constituição de 1824 de poder frequentar a escola porque já vinha se construindo lá no século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, começando a ter negros literários que estavam buscando pessoas brancas que eram letradas, que não eram a maioria, mas que tinham uma ideia de ser contra o processo de escravização e que se propunham a ensinar pessoas negras a ler e escrever. E, obviamente, se eu tenho um processo que busca essa ascensão social, a busca de ser letrado numa maioria inculta e analfabeta dentro do império, obviamente, se criam legislações para contapor essas possibilidades. Então, oficialmente, eu queria ter negros libertos ou escravizados dentro das escolas. O terceiro ato oficial com a lei de terras, e aí ele segue nesse processo, na esteira desse início de uma ascensão social de negros libertos e forros, eles começam a proibir, a partir do processo dos quilombos, a construção, a ampliação das terras, que as pessoas negras pudessem ser donas de terras. Porque, como eles já estavam estudando, eles estavam tendo profissões, eles estavam ascendendo socialmente, eles estavam tendo dinheiro para essas coisas, obviamente, o império tinha que proibir a uma ascensão, já que a ideia era trazer outros europeus para que formassem uma classe média e média alta, ou burguesia, em que fossem apenas de pessoas brancas. Então, óbvio que o império faz essa proibição, já pensando de que não haveria essa possibilidade. Dentro da esteira da lei de terras, há o decreto 1331 de 1854, que estabelece que nas escolas públicas que já se instituíam dentro do Brasil, não seriam admitidos escravos. Então, eles mantinham só o processo dos negros escravizados e previa que a instrução dos adultos negros, livres, libertos e forros dependia da disponibilidade de professores. Ora, numa sociedade racista que ainda era escravista, se tinha muito poucas pessoas brancas que se propunham a ensinar para os negros libertos. Então, obviamente, o negro continuava ali a ser comparado que no artigo 69 desse decreto dizia ali, não é admitida matrícula que não poderão frequentar as escolas, os meninos que padecerem de molestias constagiosas, os que não tiverem sido vacinados e, em terceiro, os escravos. E, para os livres que depois de trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, que poderiam, de repente, ter força de vontade de ir para uma escola, ainda dependiam da boa vontade de ser professores que se dispusessem ou não a ensiná-los. O quarto passo oficial da Guerra do Paraguai, a instituição da Guerra do Paraguai, foi uma tentativa do próprio império em dizimar com grande parte da população negra. Isso se efetivou muito bem no próprio Uruguai, Uruguai que praticamente acaba com o seu povo negro, a Argentina também consegue dizimar com a grande parte dos seus ex-escravizados, e o Brasil consegue diminuir 45% da sua população somente nessa guerra. Sendo que, dos 2,5 milhões dos mortos durante a Guerra do Paraguai, 1,5 milhão eram de pessoas negras. Ou seja, se perdeu 1,5 milhão de negros e negras que poderiam estar ascendendo. E, para ficar pior, a maior parte deles, quando retornaram, ainda foram, retornaram ao cativeiro, foram traídos. O quinto ato oficial que o professor Tavenato aponta é a lei do ventre livre, que a maior parte das pessoas só conhece o primeiro artigo, dizendo que todo mundo era livre que nasciam a partir daquela data. E não leem o restante da legislação. A escola não nos ensina isso, a ler o resto da legislação. Quando a gente para para ler essa legislação, a gente descobre que, na verdade, as pessoas jamais seriam livres, porque elas passavam ou continuavam posse dos donos dos seus pais, ou eles passavam a ser posse do Estado, do Império, e eram encaminhados para orfanatos que exploravam a sua mão de obra. Então, haviam na ideia do governo, daquele governo imperial, o objetivo de uma aniquilação, porque 80% das crianças negras morriam nesses orfanatos. Uma das coisas que eu descobri na minha pesquisa de mestrado, em que eu fiz o levantamento no primeiro grande censo imperial de 1872, eu coloquei ele todo numa planilha, e eu descobri que no Rio Grande do Sul somente os meninos, aliás, somente os meninos eles são libertos, as meninas elas seguiram como parte de propriedade dos senhores de escravos no Rio Grande do Sul. Aparecem no censo como propriedade, as mulheres seguindo sendo propriedade. Não foi respeitado a questão de gênero para as mulheres negras nascidas a partir de 1871, somente para os meninos. E, incrivelmente, esses meninos eles somem da contagem. Eles são libertos, mas também eles somem. Eles não aparecem em lugar nenhum, em matrícula de lugar nenhum, eles somem historicamente como se tivessem sido abduzidos. Enquanto as meninas seguem sendo propriedade escravizada, desrespeitando a lei imperial. E isso é uma das coisas que é absurdas, mas aconteceram. Ou seja, violência de gênero e raça. Dentro da esteira disso, no decreto 7031-A, de setembro de 1878, os negros só podiam estudar no período noturno. Então, se constitui uma educação pública para as pessoas negras, libertas, porque os escravizados seguiam não sendo permitido que estudassem, mas eles só podiam estudar à noite. Por quê? Porque eles continuavam sendo mão de obra barata. Eles tinham que trabalhar 10, 12, 14 horas por dia e, se conseguissem vencer isso, poderiam estudar à noite. Fora disso, eles não poderiam continuar estudando. E, aos escravizados, seguia não sendo permitido o acesso à escola pública. O sexto ato oficial que o professor Kevin Nato apresenta é a Lei de Sexagenário de 1885, que, como ele mesmo aponta no livro dele, foi um jeito bem simples do império se livrar dos velhos que não serviam mais para o trabalho. Porque as pessoas, para chegar aos 60 anos, depois de trabalhar durante 12, 14, 18 horas por dia, ter sido apanhado, ter sido violentado, ter todas as formas possíveis das violências emocionais, psicológicas e físicas que passaram durante os 60 anos, os poucos que sobreviviam, e sim, sobreviviam, porque o censo de 1872 aponta um número ínfimo que não chega a 1% da população negra, mas sim aponta que haviam pessoas com mais de 60 anos, esses poucos eram jogados porta-fora, porque não havia nenhuma obrigação do império com a sua alimentação, com o seu trabalho, com nada. Eles eram jogados porta-fora. E as mulheres negras elas permaneciam nas casas dos seus senhores até a morte, porque elas seguiam trabalhando, elas seguiam lavando roupa, elas seguiam cozinhando, elas seguiam cuidando dos filhos das sinhás, ou seja, para as mulheres negras nem a lei do sexagenário se deu a liberdade. E o sétimo ato oficial que o professor Kevin Nato aponta, que ele é pós a libertação, ele é de 1890, que é o decreto 528 das migrações europeias, em que esse decreto ele fundamenta, já que estamos entrando numa era industrial, que a gente tem que lembrar que a nossa própria questão da lei áurea ela é uma imposição em especial inglesa, porque queria a construção desse grupo de pessoas que passassem a receber salário para que constituírem pessoas que fossem consumidores dos seus produtos europeus. Então, em cima disso, essa criação de trabalho industrial com matéria-prima e mão de obra, ele é pensado como uma forma de embranquecimento do país. Só era permitido as pessoas virem para cá se fossem europeus, se fossem brancos, negros, africanos e os orientais não eram permitidos no Brasil. Somente os europeus eram permitidos com a lei de imigração. A lei áurea, o professor Queavenato diz que não consta como um dos sete atos, porque ele entende a lei áurea como uma grande farsa, porque ele diz que apenas 5% do povo negro ainda estava sob o regime de escravidão, porque os outros já haviam sido libertados, e Porto Alegre é uma verdade sobre isso, que nós temos a nossa própria legislação de liberdade em 1884, que é quando os campos da redenção, que hoje a gente chama o Parque da Redenção, recebem este nome, que foi o lugar onde, fora dos muros da cidade, os negros foram comemorar a sua liberdade, a redenção do processo de escravização, que as pessoas vão no Parque da Redenção e não têm a menor noção por que ele tem este nome. Aquele ali é os campos da liberdade onde os nossos ancestrais foram lá comemorar o direito a ser livre em 1884, quatro anos antes do Império da Liberação. E nós não fomos a única capital a fazer isso. Vários outros municípios já estavam fazendo, só que, como tinha que fazer bonitinho e oficial, colocaram lá a princesa para assinar, assina isso aí e vamos lá, toca o barco porque precisamos de gente para consumir. É interessante a gente pensar, eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu gosto muito de bom humor, eu gosto muito das tirinhas da Dona Isaura e a Dona Isaura é essa senhora negra aqui e ela está ali conversando com a princesa Isabel e ela diz, a princesa Isabel olha para ela e diz assinei a Lei Áurea, libertei os escravos. E a Dona Isaura com aquele humor muito peculiar e responde, ok, agora queremos os salários e indemnizações dos séculos que trabalhamos sem. porque nós não recebemos nada. A única coisa que recebemos foi um vai, te vira, vaza, evapora que agora nós vamos pagar a mão de obra europeia. Nenhuma indenização por quase quatro séculos de trabalho gratuito, de exploração, de estupro, de tudo, nada, nem um centavo, em especial para as mulheres negras que tiveram que conceber a mão de obra escravizada por obrigação. Porque haviam até legislações dentro de alguns territórios, das províncias, que instituíam que as mulheres negras se conseguissem parir durante 20 anos, 12 crianças, elas poderiam ganhar liberdade. A maioria delas morria com o décimo parto, porque não aguentavam. Com toda a falta de alimentação, a falta de cuidado e tudo mais. Então, era também uma liberdade para a morte. Estás livre para morrer. Vai, mulher! Bom, eu entendo a educação antirracista como um processo que envolve classe, raça e gênero. A educação antirracista e a minha prática é centrada no racismo, mas eu preciso sempre estar de olho naquilo que condiz com a classe, aquilo que condiz com o gênero e as especificidades de cada raça. para que eu possa compor todo esse contexto da educação. Essa ideologia do embranquecimento que é a qual nós, a educação antirracista, trabalhamos, ela se reflete ainda no pós-abolição. Até a década de 30, 40, existiam várias legislações de estados brasileiros que proibiam negros de estar ou dificultavam o acesso das pessoas negras das escolas públicas. E isso também se reflete até na entrada do país, que ali em 1945, o decreto 7.967 vai dizer que as pessoas para serem admitidas como imigrantes no Brasil, elas tinham que ter as características mais convenientes da ascendência europeia. Ou seja, negros, nem pensar. Tinha que ser europeu. e isso vai se mantendo nessa ideia de que o Brasil ia se tornando à medida das gerações e gerações e miscigenando, um dia ele se tornaria branco. E o que nós vimos foi exatamente o contrário. Nós vimos um país que foi enegrecendo, porque a nossa genética foi bem forte. Então, pensando em tudo isso, nós só temos realmente o acesso garantido a partir da Constituição de 88. É ali na Constituição de 88 que realmente os movimentos negros conseguem eleger os seus constituintes e conseguem fazer com que se seja, tenham várias legislações que declarem as posturas subjetivas e objetivas quanto à questão do preconceito, o racismo e a discriminação aos afrodescendentes. É só ali em 1988. Então, isso é uma coisa muito recente para um país como o nosso, que é um país jovem, legalmente falando, mas mais jovem ainda para nós, povo, que é maioria quantitativa, nós negros somos a maioria quantitativa, mas seguindo sendo a minoria de acesso aos direitos sociais e aos direitos legais para serem firmados, porque só há poucos anos atrás conseguimos manter isso. O que é essa, a partir da esteira, então, da Constituição Federal, o que a gente tem? O movimento negro, ele consegue fazer que dentro da lei de diretrizes e bases, durante 20 anos engavetada, fica a legislação, a lei 10639, que só é aprovada no final de 2002, depois de todos os processos de Durban, que obrigam o governo Fernando Henrique a tirar da gaveta essas legislações e a fazer com que isso seja assinado, e é assinado, então, é o primeiro ato legal do governo Lula, no dia 9 de janeiro de 2003, quando ele assume. Na primeira semana dele, ele já tem que dar conta dessa legislação. E aí, depois disso, o movimento indígena, ele grita, sapateia, disse, bom, tá, mas e aí, nós que já estávamos aqui, vocês chegaram depois, vieram para cá, obrigados, foram mão de obras, foram milhões, beleza, mas nós já estávamos aqui, e nós, quando não vamos ser garantidos dentro do contexto escolar, então, vem a lei 11.645, de 2008, que inclui, então, a educação indígena no contexto escolar. E aí, e também inclui no artigo 79B da LDBEM, o Dia Nacional da Consciência Negra, que nasce em Porto Alegre, nos anos 70, a partir do professor Oliveira Silveira. Deixa, então, de ser uma opção do professor, da escola, da rede de ensino, e torna obrigatório em todos os currículos, nos planos políticos pedagógicos e nos planos de estudo, a inclusão, então, do ensino, da história e cultura da formação na população brasileira de dois grupos étnicos básicos, o estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas sociais, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Isso vai fazer, agora, no próximo janeiro, 18 anos. Só que a gente conhece bem o nosso país e sabe que isso não é uma garantia de que vá acontecer, mas muitos movimentos foram feitos a partir do movimento negro para que isso se tornasse. Um dos primeiros argumentos que nós encontramos contra isso era exatamente ah, então agora nós vamos ter que rever todo o currículo e mudar tudo. Não, não necessariamente. Isso não quer dizer que nós vamos ter que mudar tudo que está sendo trabalhado, mas a forma e aquilo que nós vamos rechear o que já existe dentro do currículo da escola. Trabalhando as questões no enfoque das ações afirmativas, as culturas e as contribuições de cada um desses povos de forma positivada, ou seja, trabalhar em cima da representatividade, trazer rostos negros, rostos indígenas para dentro do livro didático, para dentro do caderno, para dentro das nossas pesquisas. Então é em cima dessa compreensão de uma cosmovisão africana e indígena que eu vou trabalhar uma diferença entre a visão do mundo educêntrica, capacitando os gestores e educadores. E eu preciso trabalhar em cima da capacitação, porque a maior parte de nós não teve isso na sua formação inicial. Então nós precisamos trabalhar em cima da capacitação, em cima de verba, em cima de toda uma gestão que seja focada nesse trabalho. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu tenho que lembrar que isso aqui passa a ser totalmente proibido. Blackface é uma manifestação racista e que, infelizmente, ainda ocorre. Está aqui um jornal mostrando uma professora de Joinville. Eu poderia trazer exemplos mais próximos. Eu evitei a fadiga e o estresse, porque a gente tem fotografias mais próximas. esse é um professor da UFAC que se vestiu de negão do WhatsApp. E lembrar que isso provém ali que o Blackface é uma perpetuação das leis do Jim Crow, lá de 1830, dos Estados Unidos, que vai trazer esse processo. Eu trabalhei durante as quatro edições do curso NIAF, do aperfeiçoamento da URGS, junto com a professora Gladys Kersh, e eu coletei algumas frases que a gente foi ouvindo nas cidades que nós fomos. Nós tínhamos polo. Nós tínhamos polo em 17 cidades. E eu coloquei o título ali, Senso Comum. Ouvimos por aí. Faltam materiais, cursos, livros e atividades que contemplam a educação antirracista inviabilizando e complicando tal execução. Isso não é mais verdade. Eu tenho uma biblioteca em casa que não me deixa mentir. São atividades culturais para outros espaços educativos, como se na escola não se trabalhasse. cultura. Como é que eu vou ensinar de forma afirmativa se tudo que tem nos livros é dor, rancor e tortura? Querido, vai pesquisar. Você vai precisar trazer esses ícones, vai procurar outros livros e vai trazer em cima disso. Aqui na minha cidade, na minha escola, não precisamos cumprir esta lei. Não tem desses por aqui. Isso foi a fala de um secretário de educação aqui no interior. aqui na minha cidade, nós trabalhamos com essa temática. Tem uma professora de cor da turma X que sempre faz uma atividade, porque isso, na cabeça de alguns, é a obrigação da professora de cor, porque o resto deve ser transparente. As pessoas de cor não gostam de falar nesse assunto. Gostamos, sim, de forma positiva e respeitosa. claro que está no nosso calendário. Em novembro, a lei não diz isso. A lei diz que é o ano todo, em todas as disciplinas, o tempo inteiro. Não tem como fazer em todas as matérias. Quem for professor de história, de literatura e de arte, se é que trabalhe. Não é isso que diz a lei. É em todas as disciplinas, em todos os níveis, da educação infantil até a pós-graduação da universidade. E aí eu pergunto, até quando vamos nesse racismo institucional na escola. Para mim, a educação racista é isso. É quando a criança pequena, as nossas crianças negras, têm acesso aos seus ícones, às suas representatividades, desde pequenininha, que eles se enxerguem e olhem os seus, nos seus livros. Para isso, eu preciso vencer dentro da escola o que nós chamamos de estética da dominação. Quando apenas um grupo é tido como bonito. Apenas um grupo é tido como padrão. tão usam o nosso cabelo, o nosso nariz, o tom de pele, os lábios, as nádegas, a nossa educação, a nossa cultura, a nossa religiosidade, todas as nossas características para nos tornar menores, impróprios, inadequados. Dizendo que esse corpo negro, ele não pertence à educação, ele não pertence à universidade, ele não pertence ao direito, ele não pertence à engenharia. Esse corpo negro está sempre no lugar errado, da forma errada. como se este mundo não nos pertencesse e nós não fôssemos a maioria numérica desse país. Para isso, como é que a gente combate? Bom, trabalhando com princesas negras. Temos muitos livros trabalhando com princesas negras e representatividade, mas eu não preciso trabalhar só com princesas negras no livro de história. Eu também posso trabalhar com as princesas negras reais, como a princesa de Gana, a princesa da Suazilândia, a princesa do Torro, que são princesas de verdade e que estão lá fazendo o seu trabalho e atuando dentro dos seus países. Eu também posso trabalhar a partir dos desenhos infantis, como Pantera Negra, o Kirikou, o Nick Fury, o Falcão Negro, o Luke Cage, a Tempestade, o Superchoque, o Lanterna Verde. É só ver o sucesso que fez o filme do Pantera Negra. E eu já estou em desespero de causa porque lá vem o 2 em 2022, eu já quero comprar o ingresso ontem. Eu posso trabalhar com os reis africanos e cada um desses reinos representados nessa série histórica maravilhosa com os modelos representando. Isso foi feito pelo James Lewis, criou a série African Kings, maravilhosos em vários aspectos. Esses reis africanos que ele trouxe nessa série sendo representados. posso trabalhar com as bonecas negras que é uma dificuldade enorme nesse país conseguir trazer. Essas aqui de cima, as do meio ali, a gente até consegue mais fácil que são as barbas negras, mais fácil na internet, na loja é uma briga. Ou as bonecas de pano. Mas essas outras das laterais, principalmente ali a da direita em cima, que são as African Queens, só pelo eBay e custa bagatela de 400 dólares, fora o imposto. Coisa pouca. Posso explicar também que boneca é um brinquedo no Brasil, é um brinquedo aqui nas Américas, mas nos países africanos elas são ritos de passagem e demarcam idades, demarcam fatos que acontecem na vida das meninas e das mulheres, inclusive pedidos de casamento. Eu tenho essas duas bonequinhas nidebeles e uma delas que eu tenho tem até uma criança carregada nas costas que é para trazer agouros de boa gravidez. A gente ganha quando casa. então nem sempre boneca é um brinquedo, elas são ritos de passagem. Eu posso trazer ali as casas das midebeles, que são casas lindíssimas e coloridas e são todas circulares. Quem já viu o filme do Madiba sabe que ele é dessa cultura e a casa onde ele nasceu era uma casa circular. Isso é da África do Sul. Posso trazer as nossas antigas bonequinhas de papel para vestir e que hoje ganharam uma roupagem africana. As máscaras feitas com materiais de sucato, os colares feitos com papelão e continhas. Isso tudo são trabalhos reais feitos em escolas. Posso trazer muita coisa de livro infantil? Posso. Temos muitos livros infantis e muitas editoras hoje que trabalham com uma quantidade enorme de livros infantis, questionando a questão do cabelo, da cultura, da história, do formato do corpo, das contribuições históricas e, inclusive, esse maravilhoso da Aida, que é sobre a ópera. A ópera Aida, a personagem principal é uma mulher negra, assim como o Otelo, do Shakespeare. Tem vários livros aqui também. Esses contos africanos do Rogério Barbada é maravilhoso, são lindos. Tem outros livros aqui. A Uloma, que é uma lenda, é maravilhoso. A Obax, que a maioria das pessoas conhece, as princesas negras. Posso usar os desenhos infantis, a Bino e o Fino, que dá na internet, a Mille e a Molly, que também passam na NET, nos canais infantis, que são desenhos trabalhando, estão com as questões negras, hoje a gente tem. Podemos largar o sítio do Picapau Amarelo e todo o racismo inerente ao Monteiro Lobato. As brincadeiras de herança africana, então, trazer coisas que as pessoas não sabem que vêm de brincadeiras como caçador, pular elástico, as cinco marias, pular corda, as figuras africanas, os gráficos, trazer as questões dos adinkras, os giz de cera, cores de pele, que foi lançado exatamente nesse curso que eu estava falando, o Uniafro, a professora Gladys e a Tanara, que fizeram um esforço enorme com a Corale para lançar, porque tudo isso é fazer valer a lei. tudo isso é o papel que os advogados fazem, que nós professores também fazemos nesse trabalho de direitos humanos na escola, trabalhando essas legislações. Por que, então, nós temos que trazer? Por que aqui? Porque trazer esses advogados maravilhosos, que são o Plácido e o Honório de Assunção, advogados nigerianos, brasileiros, filhos de nigerianos, os chamados agudazos retornados para a África, fotografados pelo Pierre Verger. Então, até ali, nos anos 30 do século XX, temos aí os ditos cidadãos de bem, que eu sempre lembro quando as pessoas dizem que não é uma cidadã de bem, se não, querida, cidadão de bem é o nome do jornal da Ku Klux Klan. Por gentileza, não me compare com isso. A gente tem que ter muita ideia do que é. E poder lembrar essa igreja aqui, que a maioria das pessoas não conhece essa fotografia, mas lembrar que a nossa cultura e a nossa história, ela foi guardada pelas mulheres negras, principalmente nos terreiros e nas irmandades católicas, em especial na irmandade de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos, que em Porto Alegre tinha esta igreja construída com o dinheiro dos nossos antepassados, fazendo as festas dos reisados, os reis de Congo, em homenagem, juntavam o dinheiro dos libertos libertos e ainda escravizados, e construíram esta igreja, que se chama Igreja, que se chamava Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Só que, por milagre, nos anos 40, ela pegou fogo do dia para a noite, assim, porque tinha um paroco que não curtia muito a tal de uma igreja que só tinha gente preta, e aí construiu uma outra igreja no lugar, que está lá no mesmo lugar da nossa. E, por incrível que pareça, Porto Alegre é a única capital das que eu conheço, e eu conheço muito por aí, que tem uma igreja de Nossa Senhora do Rosário que perdeu uma parte do nome, porque todo mundo conhece a Igreja do Rosário. Ninguém sabe que o resto do nome é Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A igreja pegou fogo e com ele o nome e a nossa história foi junto. Essa era a original Igreja de Nossa Senhora do Rosário, ali na Vigar José Inácio. Aliás, foi ele que não gostava da igreja ali. A senhora Patrícia? Oi. Perdão. Cinco minutos. Infelizmente, faltam cinco minutos. Tá. Então, ali, os clubes, e a gente tem o Floresta Aurora e o Satélite Prontidão, que são os nossos clubes mais antigos, sendo o Floresta Aurora o mais antigo do Brasil em funcionamento. Ele é pré-abolição. Então, esses clubes negros, além de serem os lugares de encontro e segurança, eles eram também os espaços onde se passavam as questões culturais e onde se aprendia a ler e escrever. Era ali que se conseguia subverter todas aquelas legislações que eu falei antes. Era dentro do espaço. E as pessoas que ensinavam eram as mulheres negras, porque elas aprendiam com as suas senhoras, porque tinham que aprender a ler as receitas, porque tinham que aprender a ler os livros junto com elas, e depois ensinavam os seus dentro dos clubes negros e dentro dos terreiros. É bom que a gente traga também, e aí já vem caminhando para o final, que nós temos uma história que não conta uma boa parte dela. Quando na medicina se faz o juramento de Hipócrates, se diz que a medicina é uma ciência grega, mas ela não é uma ciência grega, ela é uma ciência africana, uma ciência egípcia, porque a primeira médica, e é uma mulher, a primeira médica que tem tudo documentado no seu túmulo, é a doutora Merite Pittar. Merite Pittar nasceu em 2700 a.C., quatrocentos e tantos anos antes de Hipócrates. E ela era uma obstetra, parteira, e era professora, ela criou as escolas da vida, onde ela ensinava outras mulheres a fazer parto, e ela já fazia cesariana, 2700 a.C. Ela fazia cesariana, está tudo lá colocado no túmulo dela. O primeiro dentista, o doutor Reziré, 2500 a.C., e ele já fazia implante dentário com fios de ouro, está ali uma arcada dentária que foi encontrada no túmulo dele, em Saqqara, a necrópole egípcia. E Motep, que é representado nos filmes como a múmia, ele era um cientista, um vizir, sacerdote, cirurgião e arquiteto. Ele criou uma necrópole maravilhosa com pirâmides que estão lá. Até hoje, as bases dela foram trabalhadas. O cara era um gênio, devia ter um QI altíssimo por toda a produção que ele tinha. E só lembro dele que era mau e era um vizir. Esse cara aqui é o primeiro homem negro que é escravizado a ganhar um processo na justiça contra o seu proprietário. Ele é um inventor da lavagem a seco, o Thomas James, e ele consegue na justiça norte-americana a primeira patente de um afro-americano ainda escravizado. Porque o dono dele achava que era dono, sendo dele, a invenção também era dele. E aí o Thomas James foi para a justiça e ganhou. Então ele tem a primeira patente de um afro-americano nos Estados Unidos. Ele ganhou na justiça. Esse outro aqui, George Crum, da cidade de Saratoga, é o cara que inventa a batata chips, no qual a Elman Chips hoje ficou rica e não deu um real para a família dele. O Johnny de Lillove é o cara que inventou o apontador e abençoado, seja porque as professoras amam esse homem. E criou também o repocador de pedreira para os homens negros não precisar que está carregando pedra no lombo. Ele cria um reboque para carregar pedras nas pedreiras. Todas essas patentes estão colocadas no livro do professor Carlos Machado. Mas nós temos também a irmã, a Sister Rosetta Tarp. A irmã Rosetta é a criadora do rock and roll. Rock and roll não é uma música branca, é uma música negra, de uma mulher negra. Sister Rosetta Tarp, ela ensinou Chuck Berry. O Elvis aprendeu com ela a tocar rock and roll. rock and roll é uma música negra, de uma mulher negra. Nina Simone usou as suas músicas porque ela dizia que não admitia que um artista não refletisse as dificuldades e as lutas do seu tempo. E ela botou nas suas músicas todos os problemas e a luta dos direitos civis. E nós temos ainda na matemática vários jogos que as pessoas hoje não usam na escola, como o Sishima que é um jogo matemático, como o Iotec que é um jogo muito bacana e eu tenho, como o Mancala que eu também comprei ele, é muito bacana de jogar, que são jogos que não são competitivos, eles são jogos colaborativos, para ganhar você tem que aprender a colaborar, não a competir e ganhar do outro, a colaborar. Então, para terminar, eu vou deixar essa frase que esse ano virou até uma camiseta na Semana Farroupilha, porque eu sou uma pessoa implicante e eu gosto disso e já tinha criado essa frase em 2015 porque nós temos uma das lutas do movimento negro em questão do hino do Rio Grande do Sul, que para nós ele é um hino racista, tanto que boa parte de nós não levanta mais quando toca este hino, nós não levantamos mais porque nós não aceitamos este hino como algo que nos represente. E para nós o hino deveria estar com essa escrita, povo que não tem virtude acaba por ter escravos, porque a virtude não é não ter sido, não é ser escravo, é não precisar ter tido feito outros humanos de objeto de exploração, expropriação, sem nunca ter que desumanizá-los e nem escravizá-los, porque escravizar outros humanos não é virtude alguma. Obrigada. Parabéns, professora Patrícia, emocionada. No tempo certo terminou a sua fala. Muito obrigada mesmo. Tanto a sua fala e da doutora Bianca mostra que, para tratar sobre a ciência estrutural, nós precisamos, além do direito, de outra tarde de conhecimento, como a história, as ciências sociais, economia, e hoje destacamos a educação, que tanto você e a doutora Bianca mostraram, de tanto conhecimento que é invisível, tantas pessoas negras incríveis, cientistas, profissionais de várias áreas que são invisíveis, em especial as mulheres negras, que nós não conhecemos, e mostrar também que o primeiro lugar que nós conhecemos racismo é a escola. Com certeza, eu, você, a doutora Bianca, se não vivemos alguma situação, nós conhecemos histórias vividas dentro da escola. Então, não é por acaso a importância da educação das relações heterorraciais. Outra coisa que eu queria colocar, para tratar a educação antirracista, não precisamos ir tão longe. A nossa história do Rio Grande do Sul e de vários municípios, inclusive Porto Alegre, nós temos uma forte história negra, os negros têm uma forte contribuição e, infelizmente, é invisível. Um dos exemplos que você colocou, a professora Patrícia, quase colega, advogada, que está estudando direito na URGS, a questão da redenção, o parque da redenção, que o nome oficial é Parque Farroupilha. Por sorte e, por força nos ancestrais, todo mundo fala redenção. Vamos para a redenção, que justamente é onde nossos irmãos negros recebiam as casas de euforria. E ainda bem que o nome persistiu, vamos ver se um dia não se torna oficial o parque da redenção. E o hino, que já é... A gente tem uma luta pelo movimento negro, de mudança, a mudança de uma parte da letra, como você colocou, até tem uma versão do hino que nós negros cantamos, que preferimos cantar, para dizer que até no hino a gente tem uma expressão racista. Assim, fora as legislações que você trouxe, que impediram que muitos negros não tiveram acesso a direitos sociais básicos, como você, a autora Bianca, colocou, que isso, a população negra, em especial, as mulheres negras e as meninas negras, todos sofrem, são as que mais sofrem, a questão da violência doméstica, a questão do acesso à educação, à saúde, assinamento básico, no mercado de trabalho. porque nós temos uma abolição que é incompleta e foi ontem, legislações, como tu disse, foi a partir de 88 com a Constituição chamada, a Constituição cidadã, que nos trouxe direitos e que ainda estamos lutando por ter atendido os direitos sociais básicos. Nossa repressividade, nós precisamos de mais advogadas negras, em especial, falando das mulheres, mais juízas negras, mais professoras negras, precisamos de mais promotores de estandes negras, precisamos de mais juízas negras e diversas áreas, precisamos ter essa representatividade. Eu sei que o teu trabalho, Patrícia, é ótimo, não deu tempo, mas queria fazer referência que na Rede Municipal do Instituto de Porto Alegre nós temos coletivos, em várias escolas, tem grupos que trabalham com a questão racial, justamente trabalhar com a valorização da nossa história negra e cultura negra, mas também com a autoestima das crianças negras, que fica para outra oportunidade. Patrícia, Bianca, muito, muito obrigada e passo a palavra para a doutora Cláudia para as suas considerações. Obrigada, Líbia. Patrícia e Bianca, vocês foram simplesmente espetaculares. Aprendi muita coisa aqui e tenho tudo, eu gosto muito de tomar nota daquelas coisas que vão me empolgando, então tenho aqui diversos apontamentos das falas de vocês e o que me chamou muito a atenção é que as duas abordaram de períodos diferentes, mas abordaram linhas do tempo de fatos que a gente não, não é que a gente não conheça, mas que a gente não se ocupa, estudamos apenas no ensino ali, fundamental, no ensino médio, o que a gente estuda? Estuda a organização política e social do Brasil, e aí diz o quê? Ah, era assim, veio a república, veio a abolição, enfim, se estuda nesse patamar, não com esse detalhamento e não trazendo o restante, o outro lado da história. Claro que hoje a gente já começa a saber, eu já faço algum tempo que estou lendo, enfim, mas de uma forma geral, isso não é dito em escola nenhuma, não se tem essa, e essa ligação íntima com o direito, essa fala do professor Silvio Almeida, eu realmente, essa eu não conhecia, eu achei fantástico ele falar isso, porque realmente é um racismo que está ali embasado na lei, então a gente tem muito do que se envergonhar, em termos de legislação, mas eu acho que essas duas linhas do tempo que vocês traçaram, porque traçaram do início, traçaram depois, eu acho que essa linha do tempo a gente precisa trabalhar bastante, no GT, criarmos assim, uma espécie de um painel, enfim, para que isso fique presente, quando nós lembrarmos do assunto, vamos dar uma olhadinha naquela linha, sabe, porque aí aquilo está escancarado para todas, termos acesso fácil e rápido, eu não vou perder o acesso, porque eu anotei tudo, mas claro, temos o vídeo depois no YouTube, mas eu gosto de tomar nota de algumas coisas que me encantam, então o que eu quero dizer a vocês, que quanto mais a gente ouve, mais a gente sabe que nada sabe, e essa é uma realidade, não é só no assunto do racismo, mas entender desde onde vem essa estrutura, esse racismo estrutural, é muito importante para que a gente possa, e se a gente não conhece a origem, a gente nunca vai achar uma solução, então eu acho que a gente tem um desafio no nosso GT antirracismo, para engajar outras pessoas, nós passamos anos falando sobre violência doméstica, e falávamos para convertidas, que é o que a gente chama das pessoas que atuam na área, então a gente conversava entre as advogadas, entre o Poder Judiciário, a Defensoria, o Ministério Público, mas nunca isso se estendeu para a sociedade, para os homens, era como se não fosse um assunto para os homens escutar, era assim que funcionava, a pandemia trouxe uma modificação muito grande nisso, e o assunto parece que saiu debaixo do tapete, não esconde mais, fala-se na violência, e as pessoas estão vendo propagandas na TV, que também não se via nada disso, era sempre um assunto, mas não, agora toda hora fala numa reportagem ou outra, nos índices disso, índices daquilo, a gente não pode deixar de considerar que os índices do feminicídio, 68% das mulheres são negras, então isso é um índice vergonhoso, isso é uma coisa, já basta que matam as mulheres, pelo simples fato de serem mulheres, e aí matam mais as negras do que as brancas, gente, assim, tem horas que a gente pensa, por onde é que a gente vai começar, mas o fato é que, se nós olharmos para trás, nós só começamos, talvez não na velocidade, isso é óbvio, não na velocidade que nós gostaríamos dessas mudanças, mas eu acho que se a gente continuar trabalhando dessa forma, se cada uma de nós mudar uma pessoa, é o paraíso, então a gente só tem que fazer com que as pessoas sejam ouvidas e que elas saibam que o assunto não é só da população negra, assim como violência contra a mulher, não é só das mulheres, é de toda uma sociedade, e que a gente precisa realmente, nós estamos aqui agora há 32 anos da promulgação da nossa Constituição Cidadã, um texto belíssimo, que foi idealizado a muitas mãos e com muita participação da UAB no Rio Grande do Sul, o Movimento das Diretas também, então a gente tem todo esse trabalho, a gente tem toda essa história dentro da nossa instituição aqui no Rio Grande do Sul, e estamos há 32 anos depois da Constituição e o que nós fizemos de errado, o que deixamos de fazer que essa igualdade não chegue a nunca? Há 32 anos e nada? Então eu acho que o que a gente não pode nunca é desanimar, cansar, quando está cansada faz o quê? Descansa, mas não desiste, porque é realmente uma situação que precisa ser pensada, então eu acho que nós precisamos fazer algumas, vamos organizar isso também para o ano que vem, trazer algumas parcelas a mais da sociedade para esse debate, mostrar por que a gente fala nisso, por que as pessoas sentem essa dor, e eu até gostaria de ouvir, não quero tomar muito tempo de vocês, e a gente tem o tempo da ateliê aqui para encerramento, mas eu não posso deixar também de falar naquele evento triste da outra semana, porque esse evento da morte ali no Carrefour é estarrecedor, a gente vê uma pessoa apanhando, brigando, já é uma coisa horrorosa, agora se eu ver, assistir em rede mundial já, uma pessoa sendo espancada até a morte, eu diria a vocês assim, que é uma grande vergonha para Porto Alegre, porque nós saímos da semana anterior em que nós conseguimos romper uma barreira muito importante, e sairmos de cinco vereadoras para onze mulheres, quatro mulheres negras e também fora as mulheres, um homem negro, então quando a gente consegue evoluir em alguma coisa, nos acontece uma barbaridade dessa, então eu só gostaria de ouvir de vocês o que parece a vocês com relação a esse evento do Beto, o que vocês acreditam que a gente pudesse, assim como advogadas, tentar pensar em alguma coisa. Patrícia, quer recomeçar ou a Bianca? Bom, sobre esse evento, muitas pessoas me questionaram, eu agora faço parte, eu sou colunista jurídica, num jornal digital, de mulheres, que é mulheres jornalistas, e me questionaram se era visto como um racismo, onde estaria o racismo embutido nessa ação, e isso que se tem questionado muito, mas para nós, negros e negras, o racismo é um olhar diferente, é a desconfiança pela nossa cor da pele, e é o que nós vemos na atuação desse fatídico evento, nesse evento trágico que acabou acontecendo na semana passada. Então, aquilo é a perpetuação, para mim, de um racismo institucional e estrutural da nossa sociedade, é uma sociedade que é doente, porque prega ódio, tem pregado muito ódio, isso independente de raça, de cor, pelo fato de ser mulher, pelo fato de um posicionamento político, é um radicalismo que tem crescido nos últimos anos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que é um Estado racista, infelizmente, porque nós somos 20% da população do Estado. Então, nós sofremos o racismo, nós não nos identificamos nas ruas como vendo outros como nós, nós somos a minoria aqui. Eu acredito que a gente tenha que trabalhar com políticas, campanhas e buscar falar sobre racismo e levar isso até o conhecimento das escolas, através das crianças, porque nenhuma criança é educada para ser, quer dizer, nenhuma criança nasce racista, ela é educada, as falas dela são através provavelmente dos pais, dos avós que repassam essa educação para ela racista. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar dentro, já agora como integrante do GT antirracismo, trabalhar em conjunto com a CMA para que a gente consiga fazer campanhas e desenvolver esse tema dentro das escolas públicas e particulares. eu acho que é a contribuição que a gente pode fazer para tentar diminuir o racismo que vem se estruturando e se perpetuando ao longo dos anos. Eu acho que é isso. eu também fui questionada se eu enxergava aquilo como racismo, né? Eu vou dizer que na hora que eu assisti, eu até comentei com a Líbia, que nós fomos lá juntas, né, Líbia? depois no dia 20, estivemos lá à tarde na manifestação. A Bíbia também, nós três estivemos no evento. Quando eu vi aquela cena de noite, ela me lembrou a cena de espancamento ou de açoitamento no pátio da Senzala. Para mim, eu estava vendo um feitor, os feitores, agredindo um irmão no pátio da Senzala no açoite. Não tinha outra, a sensação foi essa, voltei para o século XIX, entrei numa máquina do tempo, infelizmente, caí no pátio de uma senzala e estou assistindo um irmão sendo açoitado pelos feitores, porque esta foi a sensação que eu tive ali. E eu sempre, quando as pessoas me perguntam, tu acha que isso foi racismo? Ele apanhou, porque ele agrediu o segurança. Isso aconteceria com uma pessoa branca? Quantas pessoas brancas você conhece que xingam, que brigam, que sapateiam? E nós tivemos no dia seguinte, isso aconteceu numa padaria no Rio de Janeiro, que aprontam horrores e saem vivas. Ela sequer, ele tocado, uma mão, sequer, muitas vezes não houve nenhuma ofensa, não são nem repreendidas, sequer ficam presas. Então, quando a gente tem dúvida se isso é racismo, se pergunte se isso aconteceria com uma pessoa branca. Se pergunte se essa situação é normal junto às pessoas brancas. Meu filho, ele foi embora do Rio Grande do Sul, só está aqui na pandemia porque eu fiz ele se enfiar num avião, mas na verdade ele mora em Salvador. ele foi embora há três anos atrás porque ele cansou de sofrer racismo. Ele vai fazer 27 anos semana que vem. E há três anos atrás eu tive que ir no aeroporto me despedir do meu filho porque eu estava perdendo ele para o racismo. Então, eu sei o que é ser uma mãe que perde um filho para um racismo. Ele está vivo? Sim, ele continua vivo, mas ele não mora comigo, ele não está perto de mim. E isso é uma dor para uma mãe negra, para um Estado racista como o nosso. Ele foi atropelado por uma mulher branca na guete porque ela se assustou com ele vindo de bicicleta na rua. Ela não estava acostumada com esse tipo de gente. E ela disse isso para ele e para o policial. E o policial não fez nada. Ele foi assaltado na Cidade Baixa e o policial não quis ajudá-lo. Isso é uma pergunta para os teus. Esta foi a resposta do policial para ele. Então, quando você passa a sofrer muito racismo, você desiste. E ele me disse uma coisa que eu só fui detectar quando eu cheguei em Salvador no dia 1º de março desse ano, quando eu pude ir visitá-lo. Um pouquinho antes da pandemia e de ter que trazê-lo para cá por causa da pandemia. Ele dizia para mim, mãe, quando você chegar aqui você vai entender o que é ser mais uma, o que é as pessoas não te olharem atravessado, ninguém segurar a bolsa, as pessoas não te olhar com olhar de estranhamento, não atravessar a calçada quando você vem vindo. Você é aqui, vai ser só mais uma. E eu achava que ele exagerou. Eu desci do avião, eu larguei as minhas coisas na casa dele, amanheceu, eu cheguei às 5 da manhã e eu fui passear com ele no Pelourinho e os meus olhos se encheram d'água. Eu era só mais uma e eu entendi o que não é ser tratado com racismo e com estranhamento que o racismo traz. Então, acho que, para mim, depois dessa experiência de não racismo, eu consegui entender o racismo muito mais do que antes. Obrigada. Posso falar, Cláudia? Eu já ia te passar a palavra para as suas considerações finais. Assim, como a Patrícia falou, eu, ela e a Bianca comparecemos à manifestação do dia 20. Não sei a sensação delas, mas eu tinha a sensação de que eu preciso ir. Poderia ter ficado em casa, cuidar das minhas coisas, porque esse caso que aconteceu do Carrefour passou muitas coisas nas nossas mentes. não tem qualquer pessoa negra que não tenha tido alguma situação difícil em algum estabelecimento comercial. Loja, restaurante, bar, supermercado. Eu, já aconteceu algumas situações, mas se for, graças a Deus, sutis, mas a gente percebe. Nunca aconteceu comigo uma situação grave, como foi o caso do Carrefour. E nunca também presenciei. Pode fazer algumas situações sutis, de não ser atendida, de não dar-se que é bom dia. Mas nós sabemos de muitos casos que acontecem de pessoas serem perseguidas ou funcionários de alguma loja, de algum supermercado, e não é em outro município ou de estado, é Porto Alegre. Então, o caso do Carrefour com certeza nos impactou, porque ali o João Alberto era um cliente. E eu imaginava que iam tentar desqualificá-lo, só que ali ele era só um cliente. Eu, a Patrícia e a Bianca poderíamos ser em qualquer estande comercial. E poderia ser uma de nós que poderia acontecer aquela tragédia. Então, foi um forte impacto, um dia véspera da consciência negra, numa cidade como Porto Alegre, como bem disse a Patrícia, de onde surgiu o dia 20 de novembro com o Grupo Palmares, que está completando 50 anos, e aconteceu esse fato lamentável. E hoje muitas pessoas estão com medo de ir no supermercado, justamente com medo de acontecer alguma coisa. Porque a gente sabe, e não é só as empresas, mas também entidades, instituições, poder público, a gente não tem um preparo, uma formação sobre equidade racial, inclusão, diversidade, antirracismo. Esse caso que eu quero fazer emblemático, a gente precisa de formação, de estudo, de pesquisa, até porque é a nossa história e ela não dá mais ficar guardada. O trabalho da Patrícia é importantíssimo, nos traz que a gente tem história e que a contribuição da população negra é fortíssima e ela precisa ser contada, porque é a nossa história e está mais do que na hora. Então, o GT antirracismo mostra que a gente tem um longo caminho e que o GT vai muitas coisas para construir um legado. Eu falei que nós precisamos de várias mulheres negras em vários lugares, mais juízas, mais promotores, mais delegados, mais procuradores, mais professoras, mas eu digo também os homens, mais juízes, mais promotores de justiça, mais delegados negros, mais professores negros. Tanto homens negros, mulheres negras têm que estar nesse espaço de poder. Além da representatividade, mas também que a nossa história seja contada e mostrar que a gente existe e que estamos aí e precisamos ser respeitados. Então, chega de racismo, chega de discriminação e chega de violência. Doutora Cláudia, muito, muito obrigada. Essa é uma construção coletiva e, com certeza, hoje é um dia histórico. Esse evento é uma ação afirmativa e que foi realizada com grande sucesso. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Lili. E foi preparada também com muito carinho por toda a nossa equipe. Eu fico realmente encantada com tudo que eu vi aqui hoje. Claro, no bom sentido, no sentido de aprendizado, porque nós não gostaríamos de ter que estar falando ainda em 2020 dessa maneira. Já éramos para estar bem mais adiantadas. Luciline e Bete, vocês querem a palavra? É o teu microfone, Bete. Sim. E aí, em seguida, a gente já encerra, porque senão o nosso horário vai ultrapassar muito. Boa noite a todos e a todas. Ilustre presidente Cláudia, ilustre doutora Líbia, doutora Lúcia Lili. E parabéns às ilustres palestrantes, Patrícia da Silva Pereira e a Bianca, de Almeida. Então, assim, depois dessas palavras maravilhosas da presidente Cláudia e da nossa querida coordenadora Líbia, muito pouco nos resta a acrescentar, a não ser agradecer e torcer para que tenhamos outros momentos, novas oportunidades para aprendermos. Tenho certeza que foi uma noite de muita aprendizagem. Então, assim, agradecemos a todas e a todos e convido, deixo aqui o convite para segunda-feira, dia 30, às 19 horas, que vamos dar seguimento à nossa campanha dos 16 dias de ativismo. Esperamos todas e todas. Nossa, muito obrigada. Boa noite. Beijos a todas e a todos. Obrigada, Beth. E durante os sinais de semana também acompanhem as nossas redes sociais para estarem com toda a programação. E nos sinais de semana, nós teremos aí também um trabalho sobre os 16 dias de ativismo, que nós não vamos contar nada agora, né? Para ficar... Então, acompanhem as redes sociais da CMA. Muitíssimo obrigada por essa noite. gostei demais. Muito importante nós termos essas construções e o nosso GT Antirracismo veio para ficar. Verdade. Tem muito para trabalhar. Eu fico muito, muito orgulhosa de nós termos conseguido construir um trabalho tão bonito e tão importante. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana e muitíssimo obrigada por estarem conosco. Renovo os agradecimentos para toda a equipe da UAB, a Luceline, a Beth, a Elisa, a Max, a Maiá, a Dani, as coordenadoras que trabalharam diretamente. Muito obrigada a todas. Um grande beijo. Beijo. Beijos. Boa noite. 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 Obrigado.